Bom dia, Jéssica. Depois da entrevista, você não entrou mais em contato. Estou preocupada. Me liguem. Boa noite, Jéssica. Estive por aí e o porteiro disse que tem dias que você não sai de casa. Você está me assustando depois do que me contou. Eu vou amanhã sem falta, tá? Olá, hoje nós estamos aqui para entrevistar a Jéssica, a filha da doutora Linda Christa. Nós esperávamos que você pudesse responder algumas perguntas a respeito do que ficou conhecido como um incidente e fornecer detalhes a respeito do marco da história da única cientista sobre o ambiente no currículo há 10 anos atrás. Por isso que ela não está mais aqui para falar por si mesma. Qual era a área de pesquisa do laboratório onde estou mais trabalhada? Minha mãe era chefe do departamento de física quântica. Ela supervisionava e coordenava alguns dos projetos envolvendo o acelerador de partículas. Mas nos meses que antecederam o acidente, ela foi redirecionada para um projeto secreto envolvendo a teoria das supercordas. Aquela das dimensões. Ou seja, o tratamento vai se comer. São ouvidos? Já, é que você está aí? Já? Jasta? 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 Aqui? Que cadeira de uma avança é essa? Jéssica, abre a porta! Olha essa porta, Jéssica! Olha essa porta, Jéssica! Não! O que sua mãe te contou a respeito do acidente? Olha, não muito além do que ela contou pro resto do mundo que eles conseguiam dar uma fenda na nossa dimensão. Algo saiu de lá, as pessoas começaram a morrer e o resto todo mundo já sabe. Eles acharam a minha mãe encolhida em algum canto da sala em estado de choque, com cortes e hematomas por todo o corpo. Mas essa parte vocês também já sabem, né? Como se a mídia não tivesse conseguido as fotos da belícia e publicar. Brincadeira sem graça, Jéssica? Ainda mais depois da entrevista, entendeu? Brinca comigo. Ela não vai brincar. Você não gosta de mim. Eu não quero brincar! Não! Vai ter que brincar. Ou eu vou acabar com a sua vida. Jéssica, ela não é como você. Ela disse que algo saiu de lá. Ela nunca foi mais específica. É geralmente nessa parte que as pessoas começavam a virar as costas para ela. Minha mãe dizia que era como uma presença, uma espécie de entidade que se movia pelas sombras. Às vezes era como... Sabe quando você... A sua visão periférica te prega peças? Você tem a nítida impressão de que tem algo perto de você, mas quando você olha, não tem nada? Era algo assim. Ela vivia com o olhar assustado. As luzes da nossa casa viviam acesas até quando nós dormíamos. Era... Insuportável. Ela acabou enlouquecendo. Assim como a maioria das pessoas, no começo eu achava que ela era louca. Mas depois de um tempo eu parei de ter tanta certeza. Eu acho que o fato de que eu saí de uma instituição mental um mês dar uma dica do que aconteceu depois. Não. 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 Não, não, não. Não. Ou espero em Krei daqui? Jovemão! Jovemão! Suponha que tudo isso que você nos contou seja verdade. O que mudou para que você finalmente saísse da instituição onde estava internada? A entidade falou comigo. Ela disse que me deixaram em paz se eu ajudasse com algo. Eu aceitei. E o que foi que ela pediu? Eu não sei ainda, mas não me interessa. A única coisa que importa é que não sou mais eu quem ela vai perseguir. Música Música Música